Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer mais uma linda flor usando tecido de cetim, vou usar esses moldes aqui que eu usei, ó, eu estou sempre usando aqui, eu tirei esses moldes aqui na caixinha de leite, que já fica mais resistente um pouquinho. Vou usar um com 10 cm, com 8 e com 6 cm, tá bom? Já recortei aqui, ó, pra adiantar, ó, 10, 8 e 6, tá? Pra retirar aqui com o molde, eu coloquei, ó, peguei, coloquei do lado avesso, risquei com a caneta e recortei, tá bom? Aí tá assim. Gostaria de pedir a você, tá? Pra assistir esse vídeo até o final, que vai ajudar muito com a divulgação e o crescimento do canal, tá bom? Aí aqui eu deixei somente pra selar aqui, ó, as pontinhas, ó, tem que passar assim rapidinho, pra não queimar a pétala, queimar demais, porque esse tecido cetim é bem fininho. Vou fazer assim, ó, vou dobrar. Ó, tá vendo? Dobrei aqui, aqui eu dou uma leve seladinha, ajeito aqui as pontinhas. Ó, acerto bem. E dou uma seladinha aqui, ó, vai ficar assim, tá? Vou pegar Outro pedaço, vou fazer isso com todas elas. Ó, assim. Tá vendo? Só esquenta aqui, ó, que ele vai ficar certinho, assim. Se você é novo no canal, nova, se inscreva no canal, tá bom? Não esqueça de ativar o sininho. E pra quem já é inscrito no canal e ainda não tem, não recebe a notificação dos meus vídeos, desativa o sininho, por favor, e ativa de novo, tá bom? Aí, marca aí nas opções todas. Aí, você vai receber toda. Tudo que eu fizer aqui no canal, você vai receber aí, tá bom? Aí, eu vou fazendo assim, ó. Dobrando ao meio e selando aqui. Juntando aqui as pontinhas, ó. Bem de leve, pra não atrapalhar no alinhavo também, tá? Modelinho novo aqui no canal, espero que vocês gostem. Tá bom? Ó, assim. E vou fazer isso com todas elas. Terminei aqui de fazer a maior. E aqui, a média tá pequena, vou deixar por último. Aí, como que eu faço, ó. Coloco aqui, ó, assim. Tá vendo? Pego esta e coloco aqui, ó, no meio. Prendo com alfinete. Ó, tá vendo? Ficou assim. Agora, eu vou pegar, colocar aqui de novo, ó. Dois. Aí, venho aqui, coloco no meio. Ó, bem certinho. E prendo com alfinete. Deixo bem certinho. Depois, ainda tem o próximo passo. Tá vendo? Ficou assim. Mais uma vez. Coloco aqui. E prendo, ó. Prendo essa parte. Ajeito aqui bem. E prendo essa. E prendo essa. Ó. Depois, você vai entender por que que eu fiz assim. Já coloco aqui. Ó, no meio. E prendo. E prendo. Acabei aqui de fazer a mesma coisa com essa parte menor. Tá bom? Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar essa parte menor. Colocar aqui. Tá vendo? Retiro o alfinete daqui. E prendo aqui, ó. Ó. Faço a mesma coisa com esse. Retiro. Retiro. E coloco aqui. Tá vendo? Agora, eu vou pegando e fazendo isso, ó. No intervalo. Eu pego. Tiro. Deixo aqui bem certinho pra na hora de alinhar. E prendo aqui, ó. Faço a mesma coisa com esse daqui. Aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Tá vendo como fica? Essa daqui, eu vou prender aqui e aqui, ó. Junto aqui. Está demorando aqui, porque eu tô fazendo bem devagar pra você ver melhor. Tá? E aqui, ó. Eu pego essa aqui, ponho aqui. Já tiro essa ponta. Prendo aqui também. E retiro essa daqui e prendo, ó. Tá vendo? Ficou assim. E a última, eu vou colocar aqui, ó. Agora, eu vou alinhavar todas as pontas. Prender todas as pontinhas assim, ó. Alinhavar normal. Ó, pode até fazer assim, ó. Pra ver... Se tá prendendo tudo. Vai alinhavar normal. Ó, prendo todas as pontinhas. Vou ajustando aqui. E prendendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminei aqui, ó, tá vendo? Olha só como que fica. Atrás fica assim. O próximo passo agora é franzir aqui essa florzinha, tá vendo? Ó, fica assim, com três camadinhas, com três tamanhos diferentes também. Agora eu vou, ó, franzir. Olha só que linda que ficou. Vou passar aqui essa parte pra baixo da agulha. E vou dar uns nozinhos aqui embaixo. Depois eu acerto aqui a flor, tá bom? Olha só, eu achei ela super linda. Ficou intercalada, ó. Tá vendo? Assim. Eu peguei esse feltro aqui e recortei com essa moedinha de um real. E vou pegar aqui também... Essa meia pérola de 12 milímetros e vamos fazer aqui... Terminar aqui a nossa florzinha. Ó, vou colocar aqui... Vou dar aqui uma acertadinha na flor. Comenta aí o que você achou, você gostou. Deixa aí seu comentário, por favor. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti